Produtividade, produtividade! Produtividade, produtividade, produtividade! Eu não quero saber dessa sua maldita dor de cabeça, Nasca. Tá todo mundo comentando. Isso aqui é atestado falso, meu amigo. Não consigo me entender. Às vezes gosto, outras detesto, macho. Você nunca tá satisfeito, né, Inácio? Quando eu não gozo, você reclama. Quando eu gozo, você disse que eu gemi demais. É por aqui, ó. Que que foi? E aí? Não, tudo bem, rapaz? Pelé. Tomar uma cerveja? Não posso, não. Que isso? Quando eu bebo, não vê o mundo girar, hein? Neuronal. Neuronal. Porque essa vida é pouca e desigual. Desigual. O que eu haveria... Sabe que velhinhos que fumam maconha e velhinhas também tomam menos remédio? Rapazes, por que vocês não fazem como todo mundo e vendem o mesmo carro três ou quatro vezes? E aí, Vali, aqui. Então, você é um grande filme fan? Bem, está com vocês, eu tenho algumas cool random facts para vocês. E aí? Deu a miscomunicação no set em The Hateful Eight, Kurt Russell accidentally smashed an antique guitar from 1870, instead of a prop. O Dog, que jogou Toto em The Wizard of Oz, recebeu a higher salary than most of the people who played munchkins. E, lastly, Michael Caine was so terrified of Heath Ledger's Joker in The Dark Knight that he forgot his lines in the first scene they shot together. Do you know any other cool facts? Let me know below. And remember, we publish new videos every day, so be sure to subscribe for more great content. Bye bye! E aí